Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base quebrando gelo, e eles estão trocando aqui o piso, né, eu coloquei para fazer, acho que no finalzinho do episódio passado, a parte da filtragem aqui já está pronta, né, só da entrada aqui do material que já vai sair ali do outro lado, mas agora, inclusive a temperatura aqui já está, né, tá boa já, já está subindo, ó, aqui inclusive já está 6 graus, ó, menos 6, aí em cima vai estar um pouco mais frio, mais quente na verdade, né, é, aqui em cima já está 20 graus aqui em cima aqui, ó, preciso depois lidar com alguns gases errados, mas precisamos, deixa eu ver o que que veio na impressora, de repente vem uns pacu ali, né, não, veio etanol e barras nutritivas, ó, narcoléptico, por isso que deu 12 de maquinaria, o que é esse etanol aí? Vamos lá, por enquanto nada na impressora, eu preciso voltar os esforços todos aqui, pra, deixa eu pensar, por ir com calma aqui, pra isolar logo esse lado, né, porque eu preciso começar a fazer a parte dos trajes, ainda falta entregar uma comida pra ele, temos 58, shellfish, hambúrguer congelante, falta mais uma comida de qualidade 4 ou superior, aqui já deu bom, né, aqui já acabou e aqui eu estou mantendo, então se o hidrogênio está sendo mantido aqui, é sinal que eu estou produzindo a quantidade de hidrogênio que eu preciso, tá, então está bem de boa, oxigênio, tem muito oxigênio, por que que veio tanta infecção alimentar pra cá? Ah, mas está indo pra base, então está dispersando, né, então está de boa, é, precisamos passar os trajes pro lado de cá, né, a minha ideia era ainda descer um pouco mais, é, é, interligar isso aqui com a parte dos, dos duplicantes que vão ficar dormindo, eu preciso de 6 duplicantes dormindo, né, praticamente 24 horas aí pra gente ter o retorno, então vai ficar mais ou menos nessa área aqui mesmo, e esse pedaço aqui, nós já sabemos que eu preciso fechar inteiro, então vamos tentar, já deixar marcado aqui, ó, como é que isso aqui vai ficar fechado, deixa eu fechar isso aqui pro lado, na verdade eu tenho que fechar pro lado de cá, né, por que que eu tenho que fechar pro lado de cá, porque eles, quando eles, quando eles vierem nesse transportador, eles vão ter que vir de traje, isso aqui é só desmontar então essa portona aqui, legal, né, os caras botam a porta com 3 de altura, né, e não põem porta com 3 de altura pra gente construir, nem com 4 de altura, é, cada uma, dá pra entender, fecha aqui, certo, eles não vão ter passagem por aqui, aqui, aqui eles já fecharam tudo, eu quero fechar o máximo possível, fecha tudo aqui, 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 aqui eles tem acesso, e por, aqui já é traje, né, daqui pra lá já é traje, então tá tranquilo, então eles vão ter acesso tudo isso aqui pra fechar essa área, ó, aqui ainda não fechou, o suficiente, o suficiente, e aí vamos começar agora a descascar o mapa, né, eu preciso agora de escadas, pra gente ir descascando isso aqui, o mais seguro é de 3 em 3, depois dá um pouco mais de trabalho, mas o mais seguro é de 3 em 3, né, porque aí eles conseguem destruir o de cima e escavar o de baixo, assim, essa aqui é a forma mais segura de fazer escavações, nós vamos descer até lá embaixo agora, dessa forma. Pronto, marquei aqui todas as escadas aqui, mas ele tá me trazendo alguns problemas agora, e tá morrendo aqui meus trigo da neve e tudo, ó, caindo uma água aqui que não deveria tá caindo aqui, não é nem pela temperatura, é pelo... é por tá afogando as plantas, mas eu já fiz aqui todo, ó lá, as escadas aqui, ó, pra escavar toda essa área aqui. Se eu botar pra escavar tudo de uma vez, é... os duplicantes provavelmente vão se matar, tá, então tem que tomar cuidado aí, vamos começar a escavar daqui pra cima, assim, ó. Certo? E aí aos poucos a gente vai descendo e vai livrando a área, e as plantas morrendo. Bora. Já abri aqui, ó, pra tentar minimizar aqui os danos, vamos ver se eu já consigo secar, já consigo secar. Aqui deu até líquido demais, né? É 230 quilos, é muita coisa, aí não tem como o trigo das neves aguentar mesmo. Também que aí os duplicantes, no geral, secam rápido, né? A secagem é muito rápida. Eu nem sei quantos quilos eles conseguem secar por segundo, mas eu sei que é bastante, ó. Isso eu tenho certeza, né? Seca tudo aqui. Acho que já dá pra replantar, né? Esse aqui não chegou nem a morrer. Pronto. E aqui também deu ruim. Vou abrir pra cá logo. Vai finalizar, hein, logo, essa parte aqui, porque quando cair aqui o material, já vai cair arregaçando tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Aí vamos aproveitar já e começar a pressurização já dos geysers. É isso aqui, ó. Vamos começar por esse aqui. Aqui sai a 95 graus, né? Alguém comentou de eu misturar as águas dele pra temperatura igualar e tal. Apesar de eu fazer isso já, mas eu faço isso depois da filtragem, eu acho que é melhor manter desse jeito e você utilizar o resfriador aquático pra resfriar o local aonde você quer resfriar. O resfriador aquático, ele é muito mais eficiente nesse quesito aí. Tá, então por isso que eu não misturo. Geralmente eu não misturo as águas pra igualar a temperatura. Essas coisas eu não faço, esse tipo de coisa, geralmente, por causa disso. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. A planta morrendo de novo. O que que é dessa vez? Ixi, deu ruim lá embaixo. É... É, agora foi aqui, ó. Não deu tempo deles abrirem essa parte. Deixa eu abrir aqui, ó. Não vai entupir tudo aqui. Vai morrer tudo minhas foquinhas, né? Não precisa jogar tudo esse material lá pra baixo. Dá trabalho, vocês acharam que ia ser fácil? Vocês acharam que... É, não, isso aí é rapidinho, mano. Isso aqui é trampo pra muitos ciclos. Mas muitos ciclos. Ajustar tudo isso aqui, trocar os duplicantes de lugar. É, vamos lá. Onde eu parei... Aqui, ó. Então, o intuito é levar isso aqui pra cá pra filtragem, né? Depois. Como é água salgada, a gente provavelmente vai utilizar ela pra plantar alface. Então, deixa eu ver. Pode ser pra cá mesmo. Vamos priorizar. Pra cá. E a gente isola tudo isso aqui. Fazer pros dois lados pra ficar bonitinho. Certo? Vamos utilizar duas bombas lá dentro. Tem que ser de aço, né? Ou de amálgama de ouro, mas... Como não tem amálgama de ouro, vai na bomba de aço, né? Certo? Essas duas bombas vão estar ligadas com cabos. Pode ser de aço também. Vamos puxar pro lado de cá. E pra cá. A princípio. Fazer aqui. A boa e velha armadilha. E aí tem que tirar aqui e aqui ainda. Certo? Aí, preciso de um cano pra cada um. Por que você tá usando duas bombas, Marcelo? Não tem essa vazão toda. É, mas até usar eu não sei. Até o momento que eu for usar, eu não faço ideia. Certo? E certo. Aí a parte de cima aqui. É, eu tenho que isolar tudo isso, né? Porque a temperatura aqui vai subir. Então, isso aqui tudo precisa de isolamento térmico. É... Eu não sei. Tem um risco aqui que a gente corre fazendo isso dessa forma. Que é a distância, né? Bom, vamos fazer assim. Se der ruim, deu ruim. Se der, isso aqui vai até aqui, sim. É... Não passei a escada nessa parte, né? Essa escada aqui, ó. E eles conseguem chegar lá pra finalizar. Certo? O restante da escavação vai ser tarefa secundária, tá? A gente vai estar sempre focando em projetos. Mas essas tarefas primárias aqui, a gente vai estar sempre aumentando a prioridade delas pra... Pra que se desenvolvam as coisas durante o episódio. Os canos provavelmente vão sair pra baixo. Já deixo um aqui. E já deixo outro aqui. Depois a gente vê o que faz com essa água. Aqui vamos precisar de um esvaziador pra cada um. Pode ser de chumbo. Sem problema. Agora tem que trancar todas essas portas, né? Deixa só eles construírem tudo. Aí eu tranco as portas. Então eu tenho esse geyser. Aí eu tenho outro geyser ali embaixo. Aí a gente vai na base da fotinho. Nossa, eles chegaram muito rápido aqui. Tão rápido que até ficaram presos. Olha lá. Tão rápido que até se prenderam. Deixa eu puxar esse aqui pra cá. Três de altura pra cá. Eles vão estar focados aqui, né? Então tá tranquilo. Eles já não passam mais por aqui. Já tá tudo fechado. Então eles não conseguem mais chegar sem traje aqui. E conforme eles forem chegando até que eles vão isolando essa parte pra gente. A princípio tá ok. É, mais ou menos, né? O ideal mesmo seria... Deixa eu ver. Puxar... Isso aqui, ó. Abrir essa área aqui também. Pra já os líquidos que vieram lá de cima já ir embora. Eu sei que você tá preso. Eu sei, eu sei. Eu sei ouvir. Ninguém quer te ajudar, né? Se eu colocasse uma sub alta aqui, ó. Alguém te ajudaria? Deixa eu ver. Tá chegando, ajuda. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando, ajuda. Nem vai precisar aqui. Pronto. Pedro chegou pra resolver, ó. Tá. Vamos lá. Ainda faltam aqui algumas coisas aqui. É... Já construiu tudo aqui em volta. Eu posso trancar essas portas já. Tem algum outro líquido errado aqui? Tem. Essa água aqui não deveria estar aqui. Vamos ver se dá pra secar antes de... Dá. Ó, meu filho. Te largaram aí. Sobe daí. Pronto. Todo mundo livre. Tem mais algum líquido errado. Que possa me afetar aqui. Tira essa água daqui. Acabou, né, filho? Acabou? Vamos ver se ficou algum líquido aqui errado. Não. Tá tudo certo. Certo? E pra finalizar, o ideal era que eu entrasse por cima, né? Eu tenho que isolar aqui, ó. E aí eu entro por cima. Qualquer um dos dois lados. Não tem problema. Fazer o toalete aqui. Pronto. Plantas morreram de novo, ó. Agora foi o plumesquash. É a água de novo. Mesmo esquema. Ah, aqui, ó. Mesma coisa. Droga. Não é nem a quantidade, tá? Que foi muito aqui. Fez dois... Duas... Duas linhas, né? Fez duas linhas de água. E é como se estivesse afogado mesmo. Não tem jeito. Bastante comida. Tá tranquilo. Tá de boa. Pegou alguma coisa na impressora? Ahn... Ah, cutia. Tá bom. Deixa ela aí. Talvez ela borra de frio ali. Não sei. Caindo muita... Neve aqui. Tem que limpar aqui ainda. Mas no geral... Já foi, né? Essa aqui é a água salgada, né? Pode esvaziar. Pode esvaziar. Pode esvaziar. Ficou alguma outra água aqui? Não. Eles já tiraram. Aí aqui nós já temos... Quais gases? Oxigênio, né? Pelo visto. É. Oxigênio. Então é só jogar um hidrogênio aqui. E já era. O que não pode ter aqui em cima é hidrogênio, tá? Se tiver hidrogênio aqui em cima... Vai zicar o seu... Seu setup. Porque não pode ter o mesmo gás que tá aqui. Não pode estar aqui em cima. Então quando a água passar, o gás é teleportado pra cá. Pronto. E aí agora eu preciso de hidrogênio. Ou um gás mais leve que o oxigênio. Acho que é só o hidrogênio mesmo, né? Não lembro se tem algum outro. O oxigênio poluído depende, né? Eu não tenho nenhum lugar armazenando hidrogênio. Aí em vez de eu gastar tempo aqui, vamos já colocar aqui um lugar pra... Um enchedor de botijão aqui por enquanto. É que aí a bomba vai atrapalhar a bomba ali, né? Aqui, ó. Enchedor de botijão aqui. É isso aí. É, galera. Não tem jeito, tá? Vai parecer... Vai parecer não. Vai ter episódios que praticamente a gente não vai conseguir evoluir muita coisa. Porque ainda tem muita coisa pra ser feita. Né? Então tem que ir ajustando esses detalhes. E como eu falei, eu não vou... Não vou entrar nessa do time-lapse não, né? Não dessa vez. Tira aqui. Trancar as portas, né? Na verdade, nem precisa trancar, mas... Vamos trancar. Chegou o hidrogênio. Vou trancar essa aqui, ó. Alguém esqueceu. Não tá marcado nenhuma tarefa, porque não chegou o hidrogênio ainda, né? Vamos ver aqui. Enchedor de botijão. Ah, que legal. Toma. Subi 10. Já que você quer. Ele tava construindo, mas ele parou. Pronto. Agora temos botijão de hidrogênio disponível pra onde precisar. Pra não precisar ficar... Enlatando hidrogênio toda hora. Eles vão vir entregar uma garrafa de mais ou menos... Acho que é 20 quilos, né? Ó, o Jonathan já tá vindo. E aí quando eu encher 20 quilos, vai vir o próximo aqui. E aí o enchedor vai ficar lá esperando. Ó. Hum, deletou o oxigênio. Droga. Ah, é porque sai por aqui, né? Não tem problema, tá? Não tem problema. Ele vai terminar aí esse daí. E a gente vai trocar. Eu vou colocar pra soltar aqui oxigênio. Tá? Eu tenho várias garrafas de oxigênio já disponível. Então aqui é só eu tirar o hidrogênio e colocar o oxigênio. Deixa ele gastar a garrafa inteira. Quanto falta? Ah, 3 quilos, ó. Beleza. E aí a gente troca aqui pra uma garrafa de oxigênio. Olha lá. Tem disponível. E aqui falta quanto? 4 quilos. Mesma coisa. Tem que ser rápido, tá? Porque se a água subir ali, ela empurra o hidrogênio pra cima. Então troca aqui. Alguém deve estar trazendo a garrafa de oxigênio. E aí eu divido um pouquinho pra cada lado. Olha lá. Agora sim. Quanto tem de oxigênio aqui no total? Eita, pomba. 200 quilos. Tá, peraí. Tá bom. E aí traz pra cá agora. Não tem problema ficar a garrafa aqui não. Ah, esse aqui é o setup pra gente entrar, né? Então eu já posso copiar ele do jeito que tá e colar. E nos outros geysers. Então aqui não tem segredo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ser construída em volta desse outro geyser aqui e dos demais. É, aqui tá passando o tubo de tráfego. Vamos ter que mudar o tubo de tráfego de lugar. Sem problema. Ele também não vai ficar aqui, né? Então tira essa escada aqui. Tira essas escadas aqui. Eu vou copiar e colar. E aí vou tirando as coisas que estão atrapalhando. E aqui a gente tira uma fotinho. Assim. Certo? Cadê o geyser? Aqui. É aqui, ó. Ou é um pra cima? Não, tá certo. É aqui. Coisa errada. Ficou preso aí, né? Zé. Peraí, deixa eu tirar outra foto aqui que eu... Chega de oxigênio aí, né? Pronto. E pronto. Perfeito. Copiamos isso aqui. Aqui já temos... Nunca vai se perder água aqui, né? Dois de altura abaixo aqui, ó. É aqui, ó. Este é o ponto. Errei ainda? Acho que deslocou pra cima quando eu aperto. Ih, tá preso. Alguém ajuda o rapaz aqui que ele... É meio zerruela? Por que eu tô errando aqui na hora de colar? Do bloco... Ah, tá. É porque tem a porta. Eu não somei a porta aqui que a porta sumiu, né? Do bloco tem a porta. É três pra baixo. Aqui, ó. Não é dois. É três pra baixo. Assim. Aí, boa. E aí eu vou tirando aqui do caminho as coisas que estão me atrapalhando. Eles meio que perderam o acesso aqui a essa área. Porque eles entram pra lá com o tubo, né? Esse tubo aqui. Já vou mudar ele de posição. Vou mudar ele pra cá mesmo. Assim. E aí eu vou priorizar. Esse bloco aqui não era nem pra ter vindo junto. Essa escada sai daqui. E isso aqui tudo tem que ser escavado, certo? Ah, tem que aumentar essa prioridade aqui. O bloco é aqui agora. Lá em cima tá pronto. Eu puxei o fio, mas eu não terminei, né? Pera aí. O fio ficou lá dentro ainda. Depois eu vou isolar isso aqui. Então esse fio tem que ficar pro lado de fora. Tem gente presa de novo? Não, não tem não. Rapaz, quando eles querem trabalhar, eles trabalham, né? Tem pra ninguém. E aqui. Lugar aqui. Ah, que legal. Ah, que legal. Ai, Marcelo. Tá usando o glitch. Ai, meu Deus do céu. Se eu quisesse fazer isso aqui, mano. Vocês não tem noção do trabalho que dá pra fazer isso aqui, ó. Vocês não tem noção. Quantos looks tá dando isso aqui? Tá dando 21.600 looks. Pra vocês terem ideia. Pera aí. Vagalume real? Ô, louco. Tem um vagalume real aqui. Qual a idade que ele tá? Putz, ele tá na metade da idade. Eu vou tirar ele daqui rapidamente. E vou colocar ele aqui, ó. É que é tão chato fazer os ninhos de vagalume. Desmonto isso aqui. Precisamos de... Eu queria saber como é que esse bicho veio parar aqui. Vagalume real. Vou ver para... Eles não vão conseguir entrar ali, né? Mas eu vou ter que dar uma escavadinha. Calma aí. Deixa eu só botar aqui 10. Fecha aqui. Fecha aqui. Temperatura. 29 graus. Tá bom. O vagalume vive aqui tranquilo. Tá de boa. E colocar um alimentador que ele come fosforito. Fosforito, se eu não me engano, mantém ele produzindo vagalume real, tá? Mas para ele ir para a próxima evolução, precisa... De comer algo específico que eu não lembro o que é. Pera aí que eu vou ver aqui. Vagalume real. Para ele botar o vagalume coral, ele precisa comer pão apimentado. Ah, para ele manter o vagalume real é cogumelo frito. Se eu der fosforito para ele, eu acho que ele só mantém a porcentagem, tá? É fosforito, não é fósforo. Um quilo por ciclo. Acho que ele só mantém a porcentagem. E aí eu preciso entrar ali agora. Vamos ver se vai dar, né? Vou tentar entrar por aqui por cima. E aí eu acho que fica mais fácil e ele não foge tão facilmente. Já fugiu. Já, já. E pior de tudo é que tem uns aqui que estão... Aqui, tem um que está... Mano, como é que esse bicho ficou... Eu não escovei nenhum vagalume. Já deve estar trazendo para cá, né? Aí, vagalume real. Pósforito. Será que dá tempo? É uma das criações mais extensas, né? O vagalume. Para quem lembra aí, né? Eu tenho um vídeo... Tem quase sete anos já o vídeo. Que é só sobre vagalumes. E praticamente não mudou nada, tá? De lá para cá, praticamente não mudou nada. Eu acho que dá tempo dele ser escovado e começar a botar ovo, sim. Ele está na metade da idade, então dá tempo. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Depois a gente volta para dar uma olhada. Vamos voltar aqui. Aqui está pronto, né? Aqui está pronto. Agora vamos focar neste aqui. Focar nesse aqui. Que doideira. Mano, eu não faço ideia de como é que veio parar tanto ovo de vagalume aqui no mesmo lugar. Faz sentido eles não terem ficado apertados, tá? Exatamente por ter um líquido aqui, tá? Isso aqui é feito em viveiros de vagalume para manter eles parados no lugar. Só que foi feito sozinho, tá? Não foi eu que fiz isso. Há quem diga aí que quando o... Né? O... O exploit aí da mecânica é feito sem querer, é válido, tá? Há quem diga aí que quando o exploit é sem querer, é válido. Deixa eu tirar... Construções aqui, ó. Então tem que tirar isso aqui, tirar isso aqui. Exterminaram já a tubulação? Já. E tira... Isso aqui. Ficou algum líquido aqui que não seja água poluída? Não. Beleza. Então, só copiar de novo e colar lá outra vez. Não tem erro. Não tem erro. Assim. Aí agora ficou tudo certinho. Tá, eu tenho mais geysers. Vamos já fazer já também os outros. Quer ver? Cadê? Onde é que eles estão? Pra eles pararem de ficar espelhindo. Aqui, ó. Tem mais um aqui. São três pra baixo. O que ele fica dando esse erro? Ah, tá certo. É aqui. Aí o outro... Onde que era? Olha como é que já tá aqui de líquidos. Tem mais um aqui perto. Aqui é o vulcão. Onde que era o outro? Não lembro. Ih, já começou a puxar mercúrio aqui, ó. A minha reserva de... Deu ruim na minha reserva. Falar nisso, eu tenho que plantar. Eita pomba. Vai morrer todas as focas. Aí, onde é que tá a porcaria do outro, mano? Não era por aqui? Ah, aqui, ó. Assim. Esse aqui eles vão conseguir construir tudo sem eu precisar mexer. Aqui vai ficar perfeito. Vamos lá. É... Eu tenho que plantar aqui. Morreu tudo essa porcaria. Nossa, 417 sementes de... Bom, bom. Certo. E... E aí nós temos um problema aqui agora que afetou aqui toda essa área aqui, ó. Aqui tá certo. É trigo das neves. Beleza. Só que aqui em cima aqui deu muito ruim, né? Ainda é etanol. Porque tá vindo... Daqui de cima da produção com a madeira. Só que esse aqui... Tá errado. Esse aqui deu ruim. Vamos ter que separar depois. Deixa eu até... Deixa eu pensar aqui. Tirar essa ponte. Peraí. Aqui é água. Por que eu tirei essa ponte? Essa ponte tá certa. Esse aqui vem pra cá e mistura com esse aqui. Ah, tá. Beleza. Dei sorte. Dei sorte. Tira essa ponte aqui pra parar. Não chegou a entrar na brincadeira aí, ó. Rapaz, que dificuldade pra tirar uma ponte, hein? Ô, louco. Beleza. E aqui tem que plantar de novo a pluma squash, né? Pronto. Retomamos o status quo. Aqui eu vou deixar aberto mesmo, que não vai influenciar em nada. Só que os ovos tão caindo lá embaixo, né? Vai influenciar em alguma coisa assim, Marcelo. Deixa eu botar um bloco de malha aqui. Quase nada. Só tá indo pro lado errado. Pronto. Como é que tá a minha produção de neve? Ô, tô com 20 toneladas de neve. É bem fácil, né? O problema só é trazer a água, infelizmente. Não tem uma entrada de líquido na máquina de gelo, mas tudo bem. Todo castigo do mundo pra cor não é pouco. Já diz o ditado. Vamos lá. Vamos ver aqui quais são os gases que... Eita pomba, não dei. Foi 10, não. Temos aqui oxigênio poluído. Eu acho que dá pra fazer com oxigênio. Do jeito que tá... Mas o problema é que tem oxigênio poluído aqui em cima, né? E aí pode me zicar. Eu tenho que trazer pra cá um gás que não vai me afetar. Eu vou colocar hidrogênio de novo. Hidrogênio, Marcelo. Você falou. Ativo alto em garrafar. E aí eu troco as duas garrafinhas. Uso a mesma pros dois lados pra não precisar... Eu coloco hidrogênio. E aí depois troco pra oxigênio. Como não tem oxigênio nem hidrogênio aqui, não tem risco. Bom, aqui já deu certo. Já deu certo. Um lado já foi. Vamos pro outro. Não precisa nem mexer mais. E aqui... Vamos... Ah, dele... Ah, não. Deu ruim. Aqui deu ruim. Aqui eu vou ter que jogar um pouco de oxigênio também. E aí o panda já tá vindo fazer a entrega. Então... Pressurizamos os dois. Como é que tá a escavação? Como é que eles tão indo aqui na escavação? Ô, louco. Já foi tudo. Não é porque essa área aqui eu vou fazer a parte deles de... Recreação. É... Na verdade não já foi tudo não, mas eles tão indo bem. E aqui vamos fazer mais uma remessa de escavação. No caso, aqui agora. Dá pra ir até um pouco mais, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui tudo vai sair depois. Estou indo tão bem que dá até pra abusar um pouco mais aqui, ó. Dessa forma. Falta entregar uma comida pro véio ainda. Desliguei a eletricidade do véio, mas não tem problema, né? As tarefas já foram feitas, então... Não tem mais problema em desligar. Não é só entregar a última comida. E apareceu algo na impressora. Acho que difícil ser alguma coisa esplêndida, porque já veio na live, né? A cagada. Vamos ver. Aí, falei? Comum. Isso, ó. É o que tem por hoje. Isso aqui é uma fumarola de cloro, né? É, uma fumarola de cloro. Caramba, esqueci de tirar aqui o oxigênio. Deixa eu ver se deu ruim. Não, não deu. Pronto. Com isso... Perfeito. Perfeito. Talvez eu até coloque o oxigênio aqui do outro lado, só pra não ter o risco, tá? Desse oxigênio poluído aí... De repente dá uma zica e ele pular pra algum dos cantos aí, porque tem oxigênio poluído perto. Então vamos colocar o oxigênio aqui, ó. Ele vai deletar o oxigênio poluído, né? Olha lá. E... Pronto. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Prontinho. Nice. Ficou um vagalume vacilando aqui. Fecha aqui. Eu nem isolei as portas ali, né? Mas também não precisa. Eles devem ter feito já aquele outro, né? Que eu mandei fazer aqui, ó. Nem chegaram perto. Só porque eu falei que... É que tem prioridades mais altas pro lado de lá, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa na impressora. Carvão e omelete. Peraí, com omelete... Peraí, antes deles usarem esse omelete, deixa eu ver um negócio aqui. É a quiche de cogumelo, né? Mas aí eu precisaria do cogumelo. E vai o omelete já pronto. O resto vai ovo cru. É, pimenta coquinho resolveria meu problema aqui. Atualmente. Nesse mapa não... Ih, tá preso. Sempre tem, né? O Zé, né? Famoso Zé Ruela. Pronto. Aproveitar e trancar essas portas, né? Ver se deu certo lá. Meu viveiro improvisado de vagalume. Reprodução 18%. Tá subindo... 7% por ciclo? Não vai dar tempo. Tá escovado, não? Agora tá. Agora vai subir pra... Beleza. 67% por ciclo. Dois ciclos. Tá. Voltou a plantar. O trigo das neves tá com probleminha de atmosfera. Que é água poluída aqui no chão, né? Não sei de onde veio parar essa água poluída. Bom, o gás natural pelo menos sumiu, né? Daqui da parte aqui das plantações. Tava me atrapalhando muito. Eu tinha feito aqui airlocks aqui, mas no final das contas acabei nem usando. Não precisou. E eu vou tirar daqui também tudo isso aqui depois. Então tá de boa. Tá de boa. Tá bem encaminhado o negócio. E eles continuam abrindo tudo aqui, ó. Bom, vou aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Já começamos as pressurizações. Deixa eu só fechar isso aqui. Pronto. Coisa de noob isso aqui, viu? Não façam, tá? Não façam pressurização. É coisa de noob. Só quem não sabe jogar faz isso. Tá? Porque deixa o jogo muito fácil. E bons jogadores não abusam das mecânicas do jogo, tá? Bons jogadores jogam com o que o jogo lhe fornece. Fica aí a dica pra vocês. O que que caiu aqui, que zoou aqui, mano? Sobeu. Aí, o que eu falei, ó? O que eu falei? Caramba, ficou pouco oxigênio aqui. Vou jogar hidrogênio aqui de novo. Tá, finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A CIDADE NO BRASIL